E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mostrar pra vocês aqui a região do Porto de Santos. Nos vídeos anteriores eu estava falando pra vocês que eu vou mostrar essa região do Porto. A gente já passou uma boa parte do Porto pra pra trás, que é a região que a gente não consegue ver essa região aqui da nossa lateral esquerda aqui. Essas são as empresas que fazem o embarque e desembarque de produtos e tudo mais. Mas essa região pra trás que a gente passou, não dá pra ver essas empresas aí, já fica um pouco mais distante. Mas o Porto mesmo, em si ele tem 16 quilômetros. Agora dessa região pra frente aí a gente já consegue ver a lateral portuária toda. Vou estar mostrando pra vocês aí essa região aqui do Porto. E vou tentar pegar também a parte do navio lá que faz o embarque desse barque. Essa região portuária é mais as empresas que ficam aqui. Como é um porto enorme, 16 quilômetros de porto, até hoje é o maior porto da América. Até hoje ele é considerado o maior porto aqui no Brasil. E esse porto ele foi construído pra escoar a produção de açúcar. E o Brasil que já foi o maior exportador de açúcar do mundo. Essa parte aí é os trens. Agora os trens já tem as empresas certas que fazem o desembarque em qualquer lugar. Mas aí os caminhão, as carretas, já tem bastante empresa que faz a logística de venda, compra, armazenamento, essas coisas. Já tem mais, são bastante empresas que fazem isso aí. A dos trens já são poucas porque ele já para no local só. Tanto pra trazer os produtos como pra levar. Aqui, essa parte que eu peguei é mais da região que fica do lado do porto meu. Você já consegue ver aqui do seu lado esquerdo aqui. Todo o porto. Tinha como filmar ele por completo que é bastante grande. E vou estar tentando pegar pra vocês a parte do navio. Pra você ver como é gigantinho. Porque esse porto ele é movimentado direto. Entrando no navio, se saindo. Porque ele tem vários local de embarque, desembarque de produtos. Então, geralmente está chegando o navio, saindo. Porque não pode estar, não tem como ser como o carro, né? Primeiro ele precisa de uma autorização pra poder ancorar no porto, né? E autorização pra sair também. Assim, bagunçadão pelo tamanho deles. Eles também precisam de uma certa distância pra não acontecer acidente, né? Mas botar lá embaixo dá pra pegar alguns navios que já estão chegando e outros que estão saindo. Beleza? O porto de Santos, ele é o mais conhecido do país. E também, como eu já falei, é o maior porto do país. Nessa região do lado direito aqui, é mais as empresas que fazem essa logística aí. E poucas residências, mas as empresas que fazem essa logística. Olha só, olha só a dimensão aí, ó. Esse daí deve ser, é tipo aquele cino que armazena, tipo, grãos. E olha a dimensão desse, desse daí. Não é a torta que é o maior porto do país, né? Apesar do Brasil ter uma faixa litória imensa e as capitais quase todas tem porto. Mas, bem menor do que esse, esse é, bem gigante. Ao chegar, quem vai daqui, quando vai chegando lá na, termina essa parte do porto e tal e tudo, aí tem um pia, um pia do pescador. Que aí dá pra pegar legal essa, do navio chegando e sair, né? Aqui ainda faz parte do porto aí, então. E é que a gente, lá lá pra trás, eu não filmei porque fica mais distante. Não dá pra ver essas empresas que tem, que faz a logística aí. Eu resolvi filmar mais pra frente aí. Com um porto tão gigante assim aí, por isso que o pessoal fala que o país é, é rico. E é rico mesmo, porque, olha, já tem alguns minutos que a gente vem filmando esse porto aí. E aí, é só essas, essas empresas grandes que faz a logística aí. Não tem empresa pequena não, mas tudo. Empresa grande. Imagina o capital que gira aí, né? Importação, exportação. E o que não vem aí. Os navios, você olha a imensidão dos navios lá. Lá na frente, lá, é imenso. E tem também aquela parte do navio de turismo, de cruzeiro, né? Que aí já é outra parte que já fica mais à frente lá. Um deles, um deles para, né? E essa de pra trás aí é mais a de produtos. E vamos que vamos. Olha esse trem aí que a gente tá passando aí, ó. Esse esvagão de trem aí que você tá passando aí, ó. A gente já vem, ó. E eu acho que está um emendado no outro aí, que não tem condição não. Eu já venho aí há um bom tempo aí, ó. Um atrás do outro aí. Não tem como... Só uma locomotiva puxar tudo isso, né? Com certeza deve ser minério, essas coisas, né? Tá aberto em cima. E a gente não filmou o começo lá, né? Imagina se tivesse filmado aquela parte do começo lá. Quanto tempo que não ia... Ia dar aí mais ou menos uma meia hora de... De filmagem. Aqui eu não tô... Só no farol que eu dou uma pausa, mas o resto tá normal. Tá indo. Uma pausa no farol e naquele primeiro... Primeiro trechinho lá que eu dei uma pausa lá, mas o resto tá indo contínuo aí. Então, esse vídeo se fosse pra fazer ele... Lá do início, ia dar uma meia hora. Entende? Essa daí também, ó. Isso. Tudo faz parte do... Ó, os caminhão aí, ó. A fila de caminhão pra descarregar. Preste atenção aí. Isso tudo parte do porto aí. Imagina... Aqui no giro aí de... Importação, exportação... Aí, essa... Essa parte aqui, nós já estamos chegando... Já estamos chegando perto do... Do fim dele, já. Mas... Muito... Muito bonito. Imagina, se você vier filmando pelo... Pela parte do... Pelo mal ali, onde eles vão ancorados. Deve ser... Deve ser lindo, né? Você já pega os navios ancorados ali, né? Mas... Então... Eu sei... Mas... Tá bom... 191630 que o brasil passaram a ser o maior produtor mundial de açúcar e aqui nós estamos já no finalzinho do finalzinho do porto e é isso aí pessoal vou tentar lá embaixo pegar um ainda tem a parte do porto aqui mas aí eu já vou entrar à esquerda aqui ainda tem mais uma pequena parte do porto aí é isso aí se inscreve no canal deixa o like aí vamos estar mostrando para vocês aí vou tentar estacionar lá embaixo lá vou tentar mostrar para vocês ali a parte que os navios estão chegando lá no porto e a chegada e a saída deles tá espera aí os próximos vídeos aí que eu vou estar mostrando toda essa parte aí também do da chegada dos navios enquanto isso vai curtindo um pouco aí agora nós já estamos entrando aqui na saindo da região portuária e entrando na cidade de São Paulo e aí e aí e aí e aí e aí